Me diz o que eu te fiz, amor Pra merecer essa traição Você dizia me amar, que pena Acreditei no que você me falou Que eu era o seu único amor Mas era só mentira, você me enganou Tudo que eu te falei foi do coração Minha intenção nunca foi te enganar Eu sei que errei, mas tente me perdoar Fique vacilei Prometo nunca mais errar Porque te amo Mentira, mentira, mentira A nossa relação foi uma mentira Mentira, mentira Tudo que você me falou Toda noite choro quando lembro da decepção Mas isso foi bom para aprender Que eu estava cega, louca de amor por você Quando alguém vinha me dizer Que você estava a me trair Eu nunca quis acreditar Eu nunca quis acreditar Manda teu tempo Tudo que eu te falei foi do coração Minha intenção nunca foi te enganar Eu sei que errei Mas tente me perdoar Sei que vacilei Prometo nunca mais errar Porque te amo Mentira, mentira, mentira A nossa relação foi uma mentira Mentira, mentira, mentira Tudo que você me falou Toda noite choro quando lembro da decepção Mas isso foi bom para aprender Que eu estava cega, louca de amor por você Quando alguém vinha me dizer Que você estava a me trair Eu nunca quis acreditar Você foi uma mentira Mentira, mentira A nossa relação foi uma mentira Mentira, mentira Tudo que você me falou Toda noite choro quando lembro da decepção